E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, tem ao meu lado Cristina Avali, fundadora e também uma das sempre presentes voluntárias da BCC, que vem na tarde de hoje, juntamente com autoridades e tantos agentes públicos de saúde, mais uma vez para um workshop. Compartilhar conhecimento, adquirir mais sabedoria na Cristina, em prol de todas as amigas e os amigos que são portadores de câncer, que aqui recorrem, que é o hospital da USP, estão em tratamento e que a BCC acolhe e trata desse pessoal com carinho, com afeto. Nós estamos num mês muito importante, né Orlando, que é outubro rosa. Daqui a pouco vai ter o novembro azul, que é do câncer de próstata, porém a BCC, ela trabalha o ano inteiro em prol do paciente. Então, nosso trabalho começa lá na universidade, no acolhimento, com os pacientes e o encaminhamento aqui para a BCC, onde nós temos todos os serviços, acho que a maioria das pessoas já sabe, mas eu vou citar de novo. Todos têm especialização na área, psicologia, nutrição, assistente social, a fisioterapia, que é muito importante, principalmente, agora em outubro, que a gente fala em câncer de mama, até a nossa fisioterapeuta, Tânia, estava fazendo uma exposição, quando se é feita a fisioterapia mal feita. Então, dá sequelas, abrem cicatrizes, então a importância que se tenha uma especialização na área, para cuidar também depois que é feita a cirurgia ou uma mastectomia. E a BCC oferece tudo isso. A BCC também é muito preocupada com a saúde pública, então a gente sempre está em contato com a Graziele, que é nossa secretária de saúde, nossa parceira, e estamos este mês, principalmente, nos postos de saúde, falando de prevenção diagnóstico precoce. E também, hoje nós tivemos, assim, uma felicidade imensa, a doutora Anastácio é o conselheiro da BCC, e ele veio dar uma palestra para os profissionais de saúde da rede pública. E você assistiu a palestra, uma palestra muito boa, uma palestra de conscientização, uma palestra mostrando para a gente a dificuldade da mamografia no Brasil, o câncer de mama e tudo, e a conscientização que tem que se ter, né? Então, para nós hoje também foi um dia muito especial e continuamos ainda até o final do mês, com outubro rosa aí na luta e o ano inteiro, né? Sempre. Exatamente. E você, não pense porque outubro vai acabar, que a preocupação com a prevenção acaba também. Muito pelo contrário. Ela perdura para sempre. Deve ser feita a cada dia. E agora, já já, nós iniciaremos também o Novembro Azul, voltado a todos os amigos, para que se livrem do preconceito maldito, que busquem essa prevenção, busquem esse exame tão importante, que anualmente você deve fazer, procurando um urologista, tanto da rede pública, como da rede privada, para que você possa, então, estar sempre muito consciente do seu estado de saúde. Não deixe a coisa acontecer. Não se apegue, não se ligue a tabus e preconceitos que não vão te levar absolutamente nada. Previna-se sempre, cuide da sua saúde, da sua integridade física. Afinal, você é tão importante para a tua família, para os teus amigos e para nós todos como sociedade sempre. E hoje, o doutor Anastácio passou números que nos deixam estarecidos, né, Cristina? Eu não sabia, por exemplo, e sempre se foca a prevenção nas mulheres acima de 40 anos. E hoje, quantas jovens mulheres, na faixa dos 25 anos de idade, porque acham que tudo acontece depois dos 40, não se previnem, não fazem um exame, o autoexame, não vão fazer uma mamografia e também correm esse risco, fazem parte do grupo de risco, né, Cristina? Também hoje se detecta mais porque o acesso é maior aos exames de rastreamento. Então, mas é importante, nós temos, saiu no Estadão, antes de ontem, uma pesquisa do AC Camargo, com relação ao câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos. Tem crescido muito o número, então é importante que, abaixo dos 40 anos, 40 anos que não é recomendada ainda a mamografia, se notar algum nódulo, alguma coisa, vai no mastologista pra ele examinar, pra ver se há necessidade ou não da mamografia, porque também não é assim. É uma radiação, não é qualquer coisinha, principalmente abaixo dos 40 anos, né, o protocolo é dos 40 em diante. Então, é importante sim, porque está acontecendo, nós estamos agora com isso. Por quê? Porque estão se fazendo mais exames mesmo. Então, qualquer nódulo que tenha, minha filha, por exemplo, com 15 anos teve um nódulo. Então, nós fomos a mastologista, morava em São Paulo na época, ela teve que fazer mamografia e tudo, graças a Deus, retirou-se o nódulo, era benigo e tudo. E principalmente, aquelas que têm o histórico de vida. Então, a prevenção também entra por esse caminho. Quem tem o histórico de vida pesado, isto é, mãe, avó, tia, e tudo que teve câncer de mama, tem que ficar alerta. Então, sempre autoexame. E uma coisa muito importante, o autoexame não exclui os exames de rastreamento, ou seja, a mamografia e depois o ultrassom, se o médico pedir. Porque a mamografia é até mais importante. Então, estar atentas, porque o câncer de mama, com o diagnóstico precoce, ele, a cura, 95% quando você pega logo no início. Então, temos que nos tocar mesmo, se toque e veja o que está acontecendo com o seu corpo. Porque depois, tudo bem, tem um índice mesmo que se descubra, mas no começo o índice é muito grande de cura. Então, vamos atrás disso, né? Da prevenção. A palavra do agora é prevenção. E outro dado muito importante que a doutora Anastácio nos passou, e que também fiquei muito estarecido com isso. Acima dos 80 anos de idade, uma a cada oito mulheres terão câncer de mama. E acima dos 90, uma a cada duas terão. Então, você vê que em todas as fases da vida, é importante a prevenção. Num toque, no seu autoexame, você pode detectar um nódulo ou um caroço no seu seio, já com 3 centímetros. Na mamografia, com 2 milímetros ele é detectado. Então, vê o quanto é importante isso, o quanto é importante a prevenção, o quanto é importante tudo acontecer precocemente, para que a solução esteja presente, para que a cura seja uma realidade, e para que você esteja sempre muito de bem com a vida. A BCC, promovendo a prevenção, a informação, o acolhimento e o encaminhamento, sempre. Cristina Vale. A BCC, promovendo a prevenção, o acolhimento e o encaminhamento, sempre. A BCC, promovendo a prevenção, o acolhimento e o encaminhamento, sempre. A BCC, promovendo a prevenção, o acolhimento e o encaminhamento, sempre.